Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui da tribuna registrar o aniversário de 85 anos de fundação da OAB, secção de Pernambuco. A Ordem dos Advogados do Brasil, como todos sabem, é uma instituição da maior importância para a garantia do Estado Democrático de Direito, da ordem jurídica e a OAB de Pernambuco é uma seccional respeitabilíssima, uma seccional de grande tradição na defesa das prerrogativas dos advogados e amanhã, dia 10, a OAB estará comemorando os seus 85 anos de fundação em Pernambuco sob a presidência do advogado Rony Duarte. O evento será na Arcádia e todo o mundo jurídico pernambucano e o evento será presente. De modo que daqui eu encaminho os nossos parabéns à seccional da OAB de Pernambuco. Parabéns. Muito obrigado, deputado.